Juntos em Shallow Now Pois é galera, vai lançar uma música aí no próximo domingo De Paula Fernandes e Luan Santana Foi autorizada pela Lady Gaga né Tipo mais uma paródia aí que todo brasileiro faz Mas tá dando um rebuliço danado Mas por que cara? É por causa de um refrão Vamos entender? Vamos ouvir a música aqui Cole de uma vez nossas metades Juntos em Shallow Now Não, pera aí, eles pegaram o português e juntaram o coleguês Mas vamos ver o que é Shallow Now Vamos ver, que eu sou um burro ignorante, tá ligado? Eu não sei falar inglês né Deixa eu ver Shallow Now Arraso agora É mano, é, ficou meio estranho Na verdade ficou estranho pra caralho Mas será por que que eles fizeram isso cara? É, por isso que eu falo Brasileiro passa vergonha E qualquer merda que o brasileiro faz A gente tem que gostar, tem que aplaudir Eu quero ver Tá todo mundo inventando piada aqui Mas na hora vai ter mais like do que deslike Todo mundo vai gostar Porra, Paula Fernandes, Luan Santana Porra, cadê a criatividade de vocês pô? Cria uma paródia melhor pô Que nem a da Anitta lá e do Kevinho cara Bom, vamos ver A galera tá, vamos ver aqui no Twitter né Não morreu só uma estrela não Morreu foi o céu inteiro Puta merda Aqui ó, essa tag morreu uma estrela Olha aí a Lady Gaga Acho que ela não gostou não hein mano Acho que ela não gostou disso Lady Gaga escutando pela primeira vez A versão de Paula Fernandes e Luan Santana Alô Paula Fernandes O que você fez com minha música mulher? Você e Luan juntos, Shallow Now Acabaram com a minha música Caraca, acabei de receber o coraçãozinho aqui Do senhor Nilson Zarias, que legal Mas é sério, o que vocês acharam desse refrão aí? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente Ah, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? O moleque vai fazer 25 anos agora, dia 23 Que tem um canal falido De 4 mil inscritos no YouTube Que só fala mal dos outros Que grande bosta Vai tomar no meu cu Ou não Mas pô mano, falando sério Eu acho assim Ficou muito boa o refrão Domingo essa música vai explodir Por quê? É só você juntar dois cantores famosos Falar qualquer coisa Botar a palavra-chave da música original E simplesmente cantar isso Tá maravilhoso Ó, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Vergonha Nacional Brasileira Valeu